Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia E temos chegadinha, gente, chegadinha o Hanna Kameala Vamos ver o que ela mandou pra gente? Vamos com a ajuda do Super Estilete, como sempre Então vamos cortando aqui, enquanto eu corto Vocês vão dando like, vão se inscrevendo Quem chegou agora não sabe como é que eu faço É assim, gente, eu abro na frente de todo mundo Aí, abri e faço as primeiras impressões Mostro tudo que ela mandou Ai, gente, olha aqui, olha só A gente sente a emoção junto, gente Eu gosto de fazer assim Olha o cheiro que já vem nessa caixa É sempre assim, gente, sempre emoção Então eu vou abrir aqui, opa Tá vendo? Tá aqui, bem coloridinho, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui Agora, vamos abrir, tá no plástico bolha Tá na folha de seda E aqui, dentro, tem as novidades E logicamente que tem a minha gominha Adoro, adoro Ai, que delícia as minhas gominhas chegaram E aqui nós temos todos os agrados Joana, todo carinho, todo capricho, gente Nossa, mas tá um cheiro Bem muito cheiroso Tudo muito gostoso, gente Ai, vamos ver o que ela mandou Ó, e tem mais, mais proteção ainda Gente, tá tudo muito amarradinho Opa, vamos lá Ah, agora tem as embalagens novas Olha, os frascos novos Tá aqui, gente Vamos ver, olha Tenho aqui o de... Isso, marido, vai abrindo aí Que eu abro esse aqui de 15 ml Mandou dois de 15 ml Tá aqui, ó Tá vendo? Aí Vou mostrar assim, ó Pegar os dois assim Aí E esse outro Que é o de 60 ml 60 ml Ah, mudou a tampa E agora é cilindro Aí 60 ml, tá vendo? Aí, mudou a tampa Ah, é uma fofurinha, gente Aí Qual é esse perfume, marido? Você consegue ler pra mim? Consigo Esse aqui é o Dylan Pham Dylan Pham? É Ah, então deixa eu ver aqui Vamos Vamos ver Aqui, olha Metal Né? Vamos olhar todas as As Os detalhes Que é tudo novo Ah, deu um burrifado a boa, né? Fez uma nuvem aqui Ah É aquele fresquinho Olha que cheiro bom Ai, gente É aquele fresquinho Esqueci o nome É aquele fresquinho Ai, que gostoso Gostoso, gente Ai, eu conheço Mas eu esqueci Depois, na hora de editar o vídeo Eu coloco o nome E a foto De qual ele foi inspirado Viu? Ai, que gostoso E também os nomes vão todos ali Na caixa de informações Para vocês verem com calma Não vou passar tudo correndo aqui, não E ficar todo mundo fora do Ai, que gostoso Aquele bem sítio Ai, gente É gostoso Eu gosto desse perfume Tá aqui, olha Então Tem um aqui Qual é o outro, Marido? Vamos ver O próximo aqui é Ninha Muy Buena Ninha Muy Buena? Isso Nossa Ninha Muy Buena Vamos ver do que se trata Lembrando, gente Que primeiras impressões, tá? Então não vou falar de Não tem nem como eu falar de Quanto tempo fica Nada, tá bom? Só primeiras impressões Depois eu faço Conforme vocês pedirem aí Quantos vocês pediram Que for no primeiro lugar Eu faço O que eu achar Se tem algum que tem que furar a fila Eu faço também, tá? Nossa Nossa Gente, que gostoso Chega aqui, Marido Bem interessante É uma linha Muy Buena mesmo Linha Muy Buena Nossa Ai, gente Eu tô querendo saber qual é Nossa Só que esse dílan tá tão aqui, ó Que eu não vou nem me arriscar, gente Nem me arriscar E o próximo é o De blanche De blanche Tem um acento De blanche De blanche De blanche Será? Então tá aqui, gente De blanche Ó Aí, tá vendo? Vai ser esse aqui Que eu vou experimentar agora Vamos ver então Aqui Uma borrifada só Excelente, borrifador Excelente, viu? Gostei Do jato Que sai Muito bom Nossa Que cheiro diferente Gente Vocês já estão vendo aí O que que é Eu ainda não sei Poxa Ai Ai, gente Do céu Deixa eu sentir Aqui, ó Olha aqui Gostoso Gostou também, né? Ai, gente Que é qual deles Vocês querem que eu faça primeiro? Vão escrevendo aí Aquele que for mais votado Eu faço primeiro Agora, se tiver algum Que eu fale Nossa Tem que falar dele primeiro Nossa 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 Aí eu furo a fila Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dessa chegadinha Não se esqueçam do like Não se esqueçam de comentar Que mesmo nas chegadinhas Nossa Todos os vídeos A gente lê os comentários Lá no Claudinha E depois eu mando a resposta Através de link aí Pra você Tá bom? Um abração pra todo mundo Não se esqueçam que a gente tem Cupom de desconto Com a Norrana Se vocês forem comprar Qualquer coisa lá Perfume nosso Tudo junto em maiúsculo Com 12% de desconto Tá bom? Hoje em dia Nossa Desconto é muito bem-vindo, né? Um abração, gente Um abração pra todo mundo E até o próximo Um abraço Tchau Tchau Tchau